Abertura 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 Guerreiros sempre reagem, não baixam a cabeça e não se abatem Renove suas forças e tenha coragem, manda fogo Se o inimigo levantar, vai cair de novo Um, dois, três, dedo no gatilho, mire bem Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo Meu Deus tem o poder, para todo mal vencer Com ele não corro perigo, não tenho medo do inimigo Meu Deus tem o poder, para todo mal vencer Com ele não corro perigo, não tenho medo do inimigo Jesus fez o nosso rei, Ele é nosso Salvador Ele é meu Redentor Jesus fez o nosso rei, Ele é nosso Salvador Jesus fez o meu rei, Ele é meu Salvador Jesus fez o meu rei, Ele é meu Salvador Oh, 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 oh Obrigado.